E aí e papaparapá salve pessoal Rafa Nunes aqui mano por mais um Rafa joga a gente jogou xl o x né agora a gente vai jogar 11 que é a versão Ultimate então gente o próximo é o Mortal Kombat 1 que a gente vai jogar vamos lá então a gente não esquece deixa o like se inscreve no canal e me segue no Instagram arroba Rafa Nunes dito isso partiu o gameplay papai já vamos meter ele por nada aqui ó já já botei aqui ó vamos no modo local cara eu vou me vou meter ele sub-zero contra quem contra quem obviamente Scorpion beco do mercado negro aí é isso mano primeira vez que que eu tô jogando com a placa de vídeo nova nova né 30 60 de liça e aí é isso o sector ainda está solta sentiu poder quando eu que vou matar caraca papai que da hora enfim calma lá calma lá como é só com gela papai a ela ela machadada papai Caraca! Gostei, hein? Que louco, bicho? Toma ali! Não! Ele conseguiu meter... Gente, ketchup! Caraca, moleque! Nossa Senhora! Preciso ir no banco de olhos! Ah, velho! Eu não consigo um finish! Olha isso, mano! Caraca, mano! Come e rama errar com gelo, velho! Lindo! Lindo, tá ligado? Vamos escolher outro lutador? Eu lembro que eu tinha escolhido o Jax contra... Cadê o Jax? Jax Barburo? Não, vamos pegar... Vamos pegar um outro, mano! Vamos pegar um outro! Ah, que eu cheguei em H! Ah, 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 ah! Vamos pegar um Johnny Cage... Contra um... Kotal-Kan! 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 Ruínas da ilha de Shang Tsung! Gente, deixa like aí pro Rafão! Tem uma playlist exclusiva, mano! Tem muito de vídeos! São mais de 3 mil vídeos pra vocês aproveitarem! E o Rafão joga, tem uma playlist exclusiva também, hein! Sempre um jogo diferente! Calma lá! Caraca! Ô, MK1, mano! Vai ter a skin Johnny Cage! Olha isso! Ô, louco, bicho! Ô, cara! Deu um mortal invertido! Gente, deixa muito like aí pro Rafão! Nossa senhora! Tá de sacanagem, Johnny Cage! Brau! O golpe clássico, ó! Ó, ó! Nossa senhora! Na costela! Na costela dói! Caraca, mano! Brutality! Acabou? Johnny Cage! É isso aí! Ai, mano! Muito bom, velho! Brutality! Cara, pegou o Oscar! Ele tacou ele! Muito bom, velho! Na moral! Gente, comenta, mano! Quero saber o personagem favorito de vocês aí no MK, hein! Pô, foi mais rápido do que eu pensei, mano! Brutality, hein! Que isso, papai! Mano, vamos pegar... Cara, tem um Robocop, velho! Tem um Rambo, mano! Exterminator, velho! Tem vários tops aqui, ó! Fujim! Obviamente, por meio de compras, né? Tem até um Spawn, velho! Ó! Nightwolf! A Frost! Mano, esse é o que eu queria! O Shang Tsung! Não, não, cancela! Não vou comprar nada! Vamos jogar de... Kitana! Contra a sua querida irmã, né? Não, não é a irmã dela! Ué! Agora buguei! Não, não é a irmã dela é a... Mola! Câmara das Almas! Soul Chamber! Gente, dê esse like pro Rafão! Lembrando aqui, ó! Cuponzinho Rafa Anônimos é 15% de desconto em todo o site da Rox, beleza? Dito isso, mano! O sabor do mês tá em promoção, hein! Olha lá! Agora que é Khan, podemos libertar Edenia! Desagregar reinos não é simples, Jade! Então devemos passar agora mesmo! Mete por nada e já era! Hum, esqueci que a Jade é boa, mano! Toma ali! Cara, esse golpe eu ia falar um negócio aí, mas... Calma lá! Calma lá, papai! Não deu! Não deu! Caraca, Kitana! Opa, opa, opa! Acertei o botão errado! Pô, gostei, hein! Olha isso, olha isso! Vural! Ah, mano! Queria um Brutality, velho! Mas foi bem, foi bem, foi bem, foi bem! Vamos finalizar agora! Vai finalizar! Gostoso! Bonito! Ai, vamos pegar aqui, ó! Tô pensando, tô pensando! Finalizar com o Jax Briggs! O cara tá velhão, né, mano? Jax versus... Ah, vai ser aqui, ó! Night Sabbath! Vamos ver o que que dá! E deixa o like aí pra finalizar! Vamos aqui, ó! Bagulho militar! E deixa o like nesse vídeo, lembrando! Cuponzinho RafaNunes15% em todo o site da Rocks! Vai comigo, mano! Você pega a dica, pega a visão! Vral! Caraca, velho! Nossa senhora! Reage, meu filho! Caraca, polis! Esse é o Jax que eu conheço, mano! Round 2, fight! Queimando aqui sou eu! Queimando aqui sou eu! Ixi, moleque! Nossa! Isso aí dói, mano! Dói tanto que o ketchup tá saindo, velho! Pô, e a maionese, galera! E a maionese? Não deu, né, mano? Mas enfim... Caraca, velho! Vamos encerrar por aqui, né, gente? Enfim, pessoal! Esse então foi o Rafa Joga MK11! E o próximo é o MK1, o Rafa não comprou! Ai, dia 19 sai! Eu espero vocês aqui pra assistir! Deixa muito like, se inscreve no canal! Lembrando, gente, eu sou parceiro da Rocks! E eu recomendo porque eu tô... Mano, inclusive, ó! Tava tomando, tá vendo aqui o RSC? Ó, RSC! Use o cuponzinho Rafa Nunes da 15% em todo o site da Rocks! Neste mês de setembro, é o sabor... Todo mês tem o sabor do mês! É o meu favorito! É o Acid Tubes! Que eu tô tomando, inclusive! Então vai lá, aproveita e depois agradece o Rafa! Valeu, falouzinho, fui! Fui!